Então, eu vou fazer uma breve apresentação e logo na sequência passo para a Fabiane, para o Geraldo, que farão, então, uma apresentação do painel do Power BI com os dados dos dois levantamentos de egressos, dos dois surveys que ocorreram em 2019 e 2020, tá bom? Então, assim, para me facilitar, eu trouxe aqui alguns slides. Sabe o quê? Eu deixei de ser anfitriã, Alex, não sei porquê. Eu que abri, mas você pode me botar de novo aqui para que eu possa dividir a tela? É a Fabiane que está de anfitriã agora, ela que tem que te colocar. Ô, Fabiane, o que houve? A gente perdeu o status aqui, vê se você consegue de novo. Tá bom, peraí que eu vou passar para você, eu também nem sabia. Eu nem sabia que a gente poderia ter esse poder todo, mas com a boca aí. Mas o Alex está de coroço, acho que ele também consegue. É, eu deixei de estar. Ei, André, o que é que eu te vi aí? Boa tarde. Acho que agora eu voltei. Pronto. Vocês conseguem visualizar aqui a tela da apresentação? Sim. Tá bom. Então, gente, a gente já falou dessa construção, deixa eu fechar isso aqui para não ficar aparecendo toda hora, do sistema de acompanhamento de egressos em outras oportunidades, em câmara técnica. Então, a ideia não é que a gente volte a falar desse histórico de construção, mas só lembrar, principalmente para aqueles que não puderam estar nos fóruns, da escola de governo, das residências ou da câmara técnica, ou no fórum do Instituto do Censo, qual foi a ideia principal do GT ao construir o instrumento de avaliação, o questionário para esse acompanhamento de egressos. A gente queria produzir conhecimento para processos de autoavaliação, planejamento e gestão dos nossos cursos, e ter uma compreensão maior sobre o impacto social e a nucleação da Fiocruz. E as perguntas essenciais que a gente queria responder com aquele instrumento que foi construído naquele momento são essas que a gente elenca aqui. Quem formamos, para onde, para quê, qual é a repercussão da formação na Fiocruz para a trajetória e prática profissional dos alunos, qual a contribuição dessa formação para a geração de conhecimento e formação de quadros, como esses alunos avaliam a formação recebida na sua vida profissional. Então, a ideia era um pouco mais ampla, não era em momento nenhum de fazer avaliação de curso ou programa, mas era responder a questões como essas que estão elencadas. Então, foi tendo esse mote que o GT trabalhou e construiu o questionário. Sempre foi nossa ideia de uma construção de caráter contínuo e integrado ao sistema de gestão acadêmica, que é o SIGA e que está em construção CF. Então, a ideia é que a gente tenha esse sistema de acompanhamento de egressos integrado ao novo CF. Estamos trabalhando, Geraldo e nós, da equipe da Coordenação Geral de Educação, nesse sentido. E, para isso, foi importante a gente fazer o survey, como a gente vai falar na sequência, porque foi uma maneira, inclusive, de validar esse questionário, os indicadores, para integrá-los depois ao CF. Além disso, a ideia era que a gente pudesse gerar informações e indicadores de fácil acesso e de utilização por vocês, gestores e professores da área da educação da Fiocruz. Além disso, dar visibilidade para a sociedade, é o que a gente está fazendo nesse momento, integrando esses painéis que foram construídos ao campus virtual da Fiocruz, como a gente vai mostrar para vocês, e, como uma perspectiva futura, articular essas informações que foram colhidas através dos questionários, com dados, como os dados do LATES e outras bases secundárias que possam estar disponíveis. Então, a gente teve a ideia de iniciar essa construção através de um survey. A gente ainda não tinha o CF pronto e a gente, então, entendeu que o survey seria uma estratégia interessante, inclusive para a gente testar o instrumento e as respectivas variáveis que foram pensadas coletivamente através desse GT. Além disso, esse survey serviu para testar a plataforma e o instrumento em si. e a gente também queria, naquele momento, analisar e definir melhor o tempo para a consulta de acompanhamento desses egressos. Por isso que a gente voltou lá atrás, em 2013, a gente acompanhou egressos que foram certificados desde 2013 para ver qual seria o melhor tempo de análise em relação a essa trajetória profissional e a relação com o impacto da formação recebida. Então, com o survey, a gente atendia a uma demanda imediata da CAPES para o Instituto Censo e do MEC para o Lato Censo e ainda esse survey serviu para a gente estar um pouco mais seguro nessa construção do sistema institucional. Bom, então, a gente partiu para essa ideia da realização de um primeiro survey que aconteceu em 2019 e um segundo survey que aconteceu ano passado e que grupos foram contemplados nessa iniciativa. Todos os egressos de 2013 a maio de 2019 no primeiro survey e depois de junho de 2019 a julho de 2020 no segundo survey, egressos de programas de estrito censo, dos cursos de especialização e dos programas de resíduo. Aqui são as peças que vocês bem conhecem de divulgação dos dois levantamentos, dos dois surveys. Essa foi a primeira. E a gente, para a segunda pesquisa, ano passado, a gente monteve a mesma identidade visual, o Guto da CCS nos deu um apoio super importante e ágil nessa construção, e a gente só colocou aqui os bonequinhos em atividades remotas, por conta dessa questão da pandemia, mas a gente manteve a mesma identidade visual. A gente teve excelentes coberturas, no primeiro survey a gente obteve uma cobertura de 51%, 4.365 pessoas responderam ao primeiro survey, e no segundo survey ainda tivemos uma resposta melhor, 54%, 965 pessoas responderam à segunda pesquisa de egressos. Então, com isso, a gente teve ao todo 5.330 respondentes. Então, nossa base de dados hoje, na nossa base de dados, constam 5.330 egressos. Bom, então eu quis aqui organizar um pouco para vocês o que a gente tem hoje de material disponível e que vocês podem usar nos relatórios, junto a CAPES, para quem é do lado do censo, nos relatórios institucionais, enfim. A gente tem o questionário, que foi uma produção, como eu já falei para vocês, feita a partir de um grupo de trabalho com representantes de algumas unidades. Esse questionário passou por um pré-teste, é claro, e ele foi, passou também pela análise de coordenadores do ensino, na época, por uma oficina com especialistas, enfim. E esse questionário está hoje depositado no nosso repositório, para quem quiser ter acesso. Além disso, vocês do Estrito Censo receberam, em março do ano passado, relatórios individuais de cada um dos programas Estrito Censo. Então, para cada mestrado profissional, para cada mestrado acadêmico e para cada doutorado que tivesse egressos desse período de 2013 a 2019, nós trabalhamos com uma equipe de pesquisadores da Ensp, coordenado, foi um trabalho, foi coordenado pela Sueli Deslandes e por mim, com Joviane, com colegas da Ensp, e esses relatórios também foram enviados para vocês, eu acho que muitos devem ter incluído no coleta do ano passado, tanto no formato DOC, quanto no formato PDF, junto com a base de dados de cada programa, com as respostas de cada um dos egressos em planilha Excel de cada um dos programas. Além disso, a gente produziu relatórios gerais para a vice-presidência de educação, foi um conjunto de oito relatórios que também estão depositados no ARCA, tá? Todo esse material, esse conjunto de relatórios, a gente organizou de maneira que a gente tivesse um relatório geral do Instituto Censo, um relatório de todos os doutorados, um relatório de todos os mestrados acadêmicos, um relatório de todos os mestrados profissionais, depois, no âmbito do Lato Censo, um relatório de todos os cursos de especialização, um relatório das residências médicas, um relatório das residências em enfermagem, um relatório das residências multiprofissionais. Então, esse conjunto compõe esses oito relatórios aí que hoje estão com acesso livre no nosso repositório. Além disso, a gente adquiriu no ano passado licenças do Power BI, né? E essas licenças foram distribuídas para gestores do campo de educação de cada unidade. A gente teve como critério uma licença para cada vice-diretor de educação, uma licença para cada coordenador de programa de pós-graduação Instituto Censo, e algumas licenças que foram distribuídas para as equipes do Lato Censo em acordo com o Fórum das Residências e em acordo com o Fórum da Escola de Governo Fiocruz, tá? Então, qualquer dúvida que haja, e eu tenho respondido muitas mensagens por WhatsApp de pessoas que tiveram dificuldade de acesso ao painel ou ao próprio Power BI, que se dá através de um login único, enfim, isso a gente também pretende esclarecer aqui, tá bom? Além disso, a gente, todos os resultados desse, da pesquisa, das duas pesquisas nesse primeiro momento, da primeira pesquisa de egressos que a gente migrou para uma base de dados SQL que dá uma maior segurança em termos de proteção de dados e também maior agilidade na análise do painel, desse painel de egressos Fiocruz, que é um, que também é um material que está disponível para vocês, tá? Aqui eu coloquei, até porque a gente vai passar a apresentação para vocês, então eu coloquei todos os links do questionário e desse conjunto de relatórios, né, para acesso fácil de vocês, por que que esses relatórios são importantes e eu sugiro que vocês visitem esses relatórios, porque dali, ali nesse material, a gente tem informações, assim, no referencial teórico, né, do contexto e da justificativa dessa pesquisa de egressos, da metodologia que foi adotada, questões que podem, que vocês podem utilizar no preenchimento do coleta-cabos. Depois a gente tem um material que foi disponibilizado agora, né, nesse ano de 2021, que já é relativo a uma atualização da pesquisa, porque a gente incluiu os resultados do segundo server, né, então hoje a gente tem dados, voltando a falar, reafirmando para vocês, de 2013, de janeiro de 2013 até julho de 2020, tá? Então, hoje, o que a gente disponibilizou recentemente para vocês via e-mail? A base de dados, essa base completa, né, foi um trabalho que Geraldo fez aí nos dias de carnaval, né, Geraldo? Então, essa base de dados, ela foi organizada, atualizada, e junto com o dicionário, com o detalhamento dos campos dessa base de dados, tá? Isso foi enviado por e-mail para os coordenadores do Instituto Censo e para os vice-diretores em fevereiro de 2021, o André que encaminhou, o André está aqui conosco, o André que encaminhou, tá? Além disso, a gente atualizou o painel de egressos que está no Power BI, então, hoje o painel, no painel, aí é a apresentação da Fabiane que vem a seguir, a gente pode aplicar filtros e avaliar o quadriênio, né? Então, hoje a gente já tem dados, de 2020, 2019, 2018, 2017, enfim, a gente pode fazer relatórios específicos do quadriênio para a turma do Instituto Censo, então, esse painel hoje está atualizado. E esse primeiro treinamento... Oi, sim. Desculpa, o Power BI, então, eu não entendo nada dessas coisas, não, o Power BI, então, é uma ferramenta e é paga, a Fiocruz comprou esse pacote a Google, acho que é do Google, e a gente tem acesso? Como é que é isso? Sim, então, existem dois níveis de acesso, Idê, existe um nível de acesso que é aquele para aquelas pessoas ou para aquelas unidades ou para aqueles programas que queiram fazer análises adicionais a essas que a gente vai apresentar, que a Fabiane vai apresentar, e quem quiser fazer análises adicionais a essas que já estão prontas no painel, para essas pessoas é necessário a licença, então, a Fiocruz adquiriu 80 licenças e essas licenças foram distribuídas para as unidades. Além disso, a gente tem um link de acesso ao painel que a gente ainda não colocou no campus virtual porque a gente está fazendo os últimos ajustes, né, Fabiane? Eu acredito que a gente consiga colocar isso ainda essa semana e nesse link, né, via campus virtual, toda e qualquer pessoa poderá ver os gráficos e ver o painel, ter acesso ao painel da sua unidade, do seu programa, no período que desejar, no quadriênio, no ano, no período todo, então, assim, o que foi construído pela equipe Cogetic junto conosco da Coordenação Geral de Educação vai estar integrado ao campus virtual e vai estar de acesso livre a toda e qualquer pessoa, mas para aquelas unidades que queiram usar o Power BI de uma maneira mais ampla, seja na análise dessa base de agressos, seja em outras iniciativas, por exemplo, a nossa Comissão Própria de Avaliação, a CPA, usou o Power BI para fazer um painel do primeiro ciclo de autoavaliação institucional, né? Então, para quem quiser fazer análises adicionais, aí sim é necessária essa licença, tá bom? Eu vou continuar e a gente, a ideia é esclarecer questões exatamente como essas que você pergunta, tá, ideia? Mas eu já estou terminando aqui. Tá, obrigada, desculpa. Nada. Eita, que travou. Ah, foi. Tá, então, esse treinamento. Agora, o que a gente pensa como perspectiva de futuro, né? Hoje, como eu comecei falando para vocês, a gente está chamando de treinamento, mas a ideia é mostrar para vocês o painel, esclarecer questões de acesso, porque eu tenho percebido dúvidas, né? Eu sei que teve gente que ainda não olhou o painel, o coordenador que ainda não olhou, teve gente que falou comigo, não, ainda não tive tempo de olhar. Então, é mostrar esse painel, tirar dúvidas com relação ao acesso, né? E a ideia de um treinamento um pouco mais, assim, avançado no Power BI, a gente pensa em fazer mais para frente, inclusive, né, para pessoas que queiram usar o Power BI para outras análises, a gente se propõe a fazer esse treinamento num segundo momento, e incluir nesse treinamento, que foi o que eu conversava com a equipe recentemente, também um módulo para o Lime Survey. Lime Survey é o sistema que é gratuito e é o que a gente usou para transformar o questionariozinho no questionário eletrônico que foi enviado para os nossos egressos. Então, a gente está pensando aí um conteúdo para fazer um treinamento em que a gente prepare quem tem interesse no Lime Survey e prepare quem tem interesse no Power BI. Então, é uma ideia que a gente está trazendo para vocês aqui, algo mais aprofundado, do que essa tarde de hoje. Esse link, como eu falei respondendo a ID, que toda e qualquer pessoa poderá olhar os gráficos dos dois levantamentos de regresso, esse link a gente pretende colocar, dar acesso a vocês ainda essa semana, eu já conversei com a Ana Furniel, estamos fazendo só alguns ajustes do segundo levantamento e, em breve, esse link estará no campus virtual. e, além disso, numa perspectiva mais de futuro, o Geraldo está aqui conosco, a ideia é que a gente tenha finalmente esse sistema de acompanhamento de egressos integrado ao CF, de modo que não será mais a equipe da Isabela fazer survey, a levantar dados, a mandar os questionários e fazer todo esse controle, o próprio sistema vai disparar esses questionários e a gente vai ter essa análise dos dados e vai poder traçar essa trajetória profissional dos nossos alunos dentro do próprio CF. eu queria só fazer essa abertura para vocês para que a gente pudesse também esclarecer um pouco essas entregas para que vocês possam ter uma visão do todo e deixar aqui os meus contatos e já vou passar, deixa eu fechar aqui, não sei se Geraldo tem algo a complementar nesse momento ou se a gente já passa para a Fabiane ou se a gente tem alguma dúvida nesse momento ou se a gente aguarda para após a apresentação da Fabiane. Oi, deixa eu fazer só uma fala rápida, Isabela. Acho que seria mais interessante já ter a apresentação e depois a gente tirar as dúvidas. Sim, está certo. Então vamos ouvir só o Geraldo que ele deve ter algo a complementar e a gente daí já passa para a apresentação do painel. Diga, Geraldo, por favor. Oi, Isabela, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Uma complementação seria de falar um pouco desse esforço nosso, realmente, da Cogetica, de prover ferramentas para esse avanço aí, para toda essa questão de análise de base de dados e geração de indicadores e tudo mais, mas é um esforço nosso, a gente nesse momento tem um contrato com a Microsoft e que apresentou muitas vantagens para a gente, vantagem do ponto de vista econômico mesmo, a gente está pagando em 50% o valor da licença, então por isso o Power BI hoje, mais importante ressaltar o que a Isabela colocou, quer dizer, o que a gente já realizou em termos de levantamento, está estruturado dentro de uma base de dados e seja agora ou enfim, em qualquer momento, pode ser utilizada essa base em outras ferramentas, então a ferramenta que está sendo apresentada é uma ferramenta que a gente tem agora, realmente com um preço muito baixo, é uma ferramenta boa, que dá uma possibilidade, inclusive, de desenvolvimento de novos indicadores e por conta disso todo esse esforço aí da VP em financiar também a aquisição da ferramenta para disponibilização para vocês e importante é isso, a base de dados está lá também e pode ser utilizada essa base para a aplicação em qualquer outra ferramenta que vocês tenham, tá ok? Obrigado, Isabela. De nada, Geraldo, eu que te agradeço pelo esclarecimento. Então, gente, eu acho que a gente então segue com a apresentação da Fabiane, porque as dúvidas surgirão à medida em que vocês tenham acesso aí ao painel e aos gráficos e aos dados. E ontem a gente fez uma reunião, Fabiane, Alex, eu, Luciene, que eu acho que não está conosco hoje aqui, porque, felizmente, está com Covid, a gente soube da notícia hoje, mas a Fabiane se colocou, a gente quando pensou um pouco a dinâmica de hoje, a Fabiane falou, olha, não, então eu vou apresentando e à medida que as dúvidas forem aparecendo, as pessoas podem interromper e perguntar, que eu acho que assim a gente vai tirando as dúvidas e vai compreendendo melhor o painel, tá? Então, fiquem à vontade, Fabiane, você já pode projetar, e então a ideia é que a gente, à medida que vocês tenham dúvida, a gente faz a inscrição aqui do lado, acompanha aqui no chat e vai tentando organizar as perguntas, tá bom? Alex, para a sua ajuda nessa organização das perguntas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, boa tarde a todos, primeiramente, e aí depois, né, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me interromper, vocês podem perguntar, não tem problema não, porque não sei aqui se o chat aparece, né, para quem está apresentando, né, algumas ferramentas não aparecem. Eu te ajudo, Fabiane, que você tendo dúvidas, eu ajudo aqui, tá bom? Eu vou organizar. É, só que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Não? Então, peraí, deixa eu... Vê se agora você consegue, eu te liberei, eu não sei o que está acontecendo. Vê se agora você consegue. peraí, deixa eu ver. Agora sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, então, essa aqui é a tela inicial, né, que tem aquela primeira figura, só como se fosse, assim, uma apresentação, né, do que se trata, né, essas informações relativas à pesquisa egressos, né, mas não só aqui, de 2019, né, já está incluído agora de 2020. Então, essa segunda tela aqui, porque na verdade, ele segue mais ou menos o Power BI e o estilo do Excel, né, então aqui ele tem várias abas em que você vai selecionando e aí ele vai te mostrando, né, todas as informações que você selecionou aqui nessa aba filtros, tá, então essa aba aqui é a principal, tá, tudo que vocês quiserem saber, ele mostra aqui o total dos egressos, né, que são 5.330, né, desde 2013 até 2020, né, que são os dados que tem aqui na pesquisa, e nesses filtros vocês podem selecionar, né, o que vocês querem ver, né, com relação a esses egressos, se querem as informações só do Lato Censo, né, aí ele automaticamente muda aqui para o número, né, dos egressos que só fizeram, especialização em residência, se vocês quiserem só ver estrito censo, vocês cliquem no estrito censo, então assim, tem uma série de opções aqui que vocês podem selecionar se vocês quiserem ver tudo, né, se vocês quiserem ver só o doutorado, é, aqui a internet está um pouco lenta, mas assim, você pode selecionar doutorado e aí ele automaticamente ele vai mostrar aqui, tá vendo, as opções que existem para doutorado, ou você pode ver o acadêmico, ou você pode ver o profissional, agora também você pode, se você quiser, por exemplo, ver as informações que são do ensino acadêmico e profissional, selecionar junto, você clica a tecla contra e seleciona os dois, né, acadêmico e profissional, e aí ele vai te mostrar aqui todos os egressos que são de doutorado e mestrado, né, com os totais aqui, agora, se eu quiser ver relativamente ao ano, né, que seja, 2020, né, se eu quiser, né, o quadriênio, como a Isabela falou, eu seleciono aqui também, aperto com o control, né, a tecla control, para marcar, né, um determinado número de anos, porque isso é algo que pode ter um interesse muito grande por parte dos programas, né, então, você marca de 2017 a 2020, um determinado mestrado, um determinado doutorado de uma determinada unidade, você pode ver, então, os dados do quadriênio do seu programa específico, tá, e aí, todas as telas que vêm a seguir vão ser referentes a esse grupo de egressos, entendeu? Se eu quiser ver de repente aqui, peraí, deixa eu selecionar aqui, pode ser ENSP, se eu quiser ver aqui o quadriênio, né, só do estrito senso da ENSP, tudo isso eu vou, mantenho a tecla pressionada, control, e vou selecionando as opções que eu quero, tá, mas aí, assim, eu vou tirar, né, todas essas seleções aqui para mostrar a geral mesmo, por exemplo aqui, só o quadriênio, tá, seja de todos os cursos, de todas as unidades, de todos os programas, aí eu entro aqui na aba perfil, eu vou ver o perfil, né, desse quadriênio, tá vendo, dos egressos, aí eu tenho o sexo aqui dos egressos, né, a faixa etária, eu tenho a cor da pele, né, eu tenho a forma como eles ingressaram, se foi por cota, né, ou não, se a cota foi deficiência, se foi racial, aqui também o total, né, dos deficientes, né, auditivos, motores, né, visuais, e aqui eu tenho essas informações também em forma de gráfico, tá, caso haja interesse de vocês em acessarem essas informações, né, em gráfico. E aqui, né, ficou decidido criar essa aba aqui, programas e cursos, porque, assim, em muitos cursos tem um nome extenso, né, como esse aqui, né, dando um exemplo. Então, nessa tela principal aqui, onde tem os filtros, né, eles ficaram cortados, né, então, muitas vezes, só quem conhece é que sabe, aí tem que colocar a mãozinha aqui, ó, para poder aparecer, né, o nome completo do curso. Então, aqui, quem quiser ter a informação mais detalhada, né, para ver o nome dos cursos completos, é só clicar aqui em programas e cursos. E essa aba... Deixa eu só esclarecer aqui, Fabiane, é, a gente precisou padronizar tudo que é especialização em curso, de especialização em, e daí vem o nome do curso, tudo que é programa, programa de residência em, tudo que é programa de residência, tudo que é estrito senso, a gente também sempre usou uma mesma terminologia, porque isso foi importante para a nossa organização do painel, né, Fabiane? Só que quando chegou agora, e por isso a gente não liberou o link no campus virtual, porque no segundo survey, essa organização da base de dados ainda não foi feita, por isso que na tela anterior alguns cursos apareciam, curso de especialização em, e outros não apareciam, curso de especialização em, porque essa organização a gente está fazendo agora para o segundo survey, tá? Então é esse pequeno ajuste que a gente está fazendo para liberar para vocês o link no campus virtual. Tá. Então aqui, voltando, né, para essa aba graduação, a gente pode ver aqui, né, todos os cursos, né, efetuados pelos egressos, né, no caso aqui, é medicina, né, é o maior, né, com maior quantitativo, enfermagem, ciências biológicas, e aqui ele vem mostrando todos eles para aquele determinado quadriênio, tá? Agora, se a gente for olhar aqui, aí tem o ano de conclusão da graduação deles, né, aqui no caso, é a instituição que eles se formaram, né, aqui são as públicas, e aqui são as particulares. No caso aqui, por exemplo, né, no filtro, onde eu tenho aqui o total do quadriênio, 3.100, né, se eu for olhar aqui em graduação, tá vendo? tem algumas aqui que estão abaixo de 3.100, né, é porque, nesses casos, quando os valores estão abaixo, é porque foram campos no formulário que o egresso deveria ter preenchido, né, mas que no caso, assim, não era obrigatório, tá? Então, muitos não responderam, muitos deixaram em branco, então, a gente aqui tratou só aquelas que eles responderam, né, por isso que os totais vão ficar inferiores, né, nunca vão ficar acima daquele total da página principal, sempre, né, ou igual ou abaixo. E aqui, dá pra gente dar uma olhada também, né, na atividade profissional, né, se ele tinha algum emprego anterior à realização do curso, tá? E aqui a mesma coisa, tá vendo? Os totais, quando vocês virem essas diferenças, é porque os egressos não responderam, né? Então, aí a gente só pegou as que eles responderam pra poder fazer, né, o percentual, o cálculo, né? Aqui também, tem essas informações em forma de gráfico, tá? Caso vocês precisem dessas informações. Fabiana, posso só te fazer só uma perguntinha? Pode. Pelo que eu entendi, então, assim, quando você define ali na aba filtro, esse filtro é que vai definir as tabelas todas adiante, o perfil, o gráfico do perfil, lá no filtro é que eu vou definir e tudo que vai aparecer e depois vai aparecer condicionado ao que eu defini no filtro, é isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, obrigado. Aí, aqui tem essas informações de emprego anterior, na informa de gráfico, tem aqui a conclusão do curso, né? A conclusão do curso da Fiocruz, né? Qual a expectativa que ele tinha em relação à mobilidade, né? A inserção profissional dele no momento em que ele terminou o curso, tá? Todas essas informações aqui também tem em tabela e em gráfico. E aqui, informações sobre emprego atual, né? Que eles informaram aqui também, ó, tá vendo? Tá abaixo de 3.100, quer dizer, em todos responderam, tá? Aqui também, né? O informa de gráfico, né? Caso vocês precisem. e aqui em relação à atividade profissional deles, né? Se a atividade atual está relacionada ao curso que ele concluiu, né? E se ele atribuiria, né? No caso de mudança de atividade, a realização do curso, tá? Também em forma de gráfico e tabela. Eu queria só esclarecer, Fabiane, uma questão que eu considero importante aqui. Vou pedir licença a você um minutinho. O questionário, ele foi construído de tal forma que a gente tinha seis blocos de perguntas, né? E a gente, num primeiro bloco, a gente perguntava sobre atividades, né? Antes da conclusão, né? Antes de ingressar no curso, imediatamente ao terminar o curso. Lembrando que a gente trabalhou com concluintes de 2013, 2014, 2015, 2016, e a gente precisava exatamente, um dos nossos objetivos com o survey era identificar o melhor momento de voltar a consultar esse indivíduo para que a gente pudesse medir o impacto da formação. Por isso que todo o painel, no painel, vocês terão sempre também um reflexo do questionário, né? Então, você tem para aquele mesmo grupo de pessoas, onde ele trabalhava antes de entrar no curso, onde ele trabalhava quando ele terminou e onde ele está agora, quanto ele ganhava antes de entrar, quando terminou e hoje. Qual era o vínculo? Exatamente para que a gente possa medir, né? O que mudou nessa trajetória profissional. Então, o painel, ele é um reflexo do questionário. E, nesse sentido, cada telinha dessa que a Fabiane está mostrando, vocês vão conseguindo acompanhar essa trajetória desse grupo de egressos, tá bom? Eu acho que esse esclarecimento... Lembrar isso um pouco é importante também para quem não esteve na Câmara Técnica ou para quem não acompanhou tão de perto essa questão. Obrigada, Fabiane. É só isso. É só fazer o esclarecimento. Podem interromper. Não tem problema, não. Ah, não. Só também mais um esclarecimento. Quando você diz que em alguns campos a gente não tem o N total, o que contribui também para a gente não ter o N total é que a gente trabalhou com um grupo de egressos que concluíram em 2019, no momento em que a gente estava fazendo o levantamento. Então, para essas pessoas não fazia sentido eu perguntar no momento que você concluiu e hoje, porque é a mesma coisa para esse grupo de pessoas. Então, em alguns módulos, para alguns módulos essas pessoas responderam uma única vez. Então, por isso que esse N para algumas respostas, para algumas análises, ele é menor do que os 5.330 respondentes. É também uma razão para a gente ter um N diferente do total. Obrigada, Fabiane. Claro. Então, aqui, né? Voltando aqui para os gráficos da atividade. Ah, isso aqui eu já mostrei também, né? Se a atividade está relacionada ao curso que concluiu, né? Ou se ele mudou de atividade. E aqui, o gráfico da área atual, né? A área atual, né? Que os egressos trabalham, né? Está distribuída em assistência, em ativismo social, comunicação, educação, gestão, pesquisa, produção de bens e serviços. Tá? E aqui, né? Nessa... Esse gráfico aqui mostra a área anterior em que eles trabalhavam, tá? Então, aí também dá para fazer uma comparação, né? Porque muitos mudaram de área, né? Migraram. Outros continuaram isso, especializaram, né? Na área em que estavam. Então, assim, né? É bem interessante o resultado dessas análises. E aqui a gente tem, né? O gráfico do efeito profissional, né? Na vida do egresso, né? Para praticamente a maioria deles, né? Teve realmente efeito na vida profissional, que é esse maior aqui. Esse amarelo aqui também, né? Qualificou para as atividades que ele já exerce, né? Atualmente. Né? Esse aqui é o cinza, né? Qualificou para atividades, né? Diferentes daquelas que eles já exerciam. Aqui para, né? Uma minoria só é que também não sabe avaliar ainda, né? Se a gente quiser olhar melhor aqui, abrir melhor isso aqui, a Biane, a legenda, é só clicar na legenda, não é isso? Eu sou isso. Clica aí para a gente ver, por favor. Porque tem frases muito longas que no gráfico elas cortam, mas se a gente clicar em cima a gente vê tudo, né? Por exemplo, aumentou o prestígio barra reconhecimento de colegas barra deve ser chefia. Isso. Ah, pronto. Tá, e quando você clica em cima você vê. Tá. Isso aí aparece aqui também, quando clica na barra também aparece. Tá. Aí aqui também, né? 591 também tiveram ganho de remuneração, né? E esse menorzinho aqui é só um gráfico de percentual, né? Caso queiram, né? Fazer uma análise em percentual, também aqui ele mostra, né? Com relação aqui a esses códigos aqui que estão, né? A essa descrição que está aqui que é a mesma, né? Desse maior. E aqui também, né? Uma avaliação do tipo de produção científica gerada pelo programa, que também, né? Bem interessante essa análise, pois, né? Para a maioria dos egressos, né? Eles criaram artigos, né? Para 765 ainda não teve nenhum desdobramento, mas aqui a maioria também, né? Apresentou estudo em evento científico, né? Quer dizer, bem interessante fazer essas análises também. É, apresentaram estudo para gestores, né? Então, assim, tem vários vários desdobramentos mesmo, né? Da produção científica dos egressos. Assessoria, capítulo de livro, livro, material educativo ou cultural, material técnico, né? Então, assim, aqui para projeto de lei. E esse pequenininho 2 aqui é o patente. Então, quer dizer, né? Tem análises muito interessantes de serem feitas, né? E aí, isso pode ser feito aqui, né? Selecionando o filtro, a gente pode clicar, de repente, né? Numa unidade específica, né? Aqui, por exemplo, EFF. A gente também pode avaliar aqui os cursos, né? O perfil dos egressos, né? Do IFF. Dos cursos que eles fizeram, né? Quer dizer, os cursos, né? Que existem lá no IFF. A graduação de cada um deles. Então, quer dizer, eu posso fazer uma análise de cada unidade, tá? Seja por quadriênio, seja unicamente por um ano, tá? Eu também posso fazer análise específica, de repente, sobre um determinado curso. Se eu quiser clicar aqui, né? Deixa eu ver. Programa de Biologia Celular e Molecular, né? Aí eu vou... Eu automaticamente, quando eu seleciono o programa, né? Ou a especialização, a residência, ele me mostra aqui a unidade que ele pertence, quantos egressos tem, né? Para esse determinado ano. Porque se eu desmarcar aqui, ó. Aí ele vai mostrar, né? O total que tem, né? Que tem para esses dois anos aqui. Então, é isso. A gente pode ir fazendo uma análise para todos esses... Para todas essas unidades, para todos esses cursos, né? Ou para determinados cursos específicos. Pode ser para estrito do censo. Eu posso fazer uma avaliação da residência, né? Especificamente das residências. Fabiana, enquanto você está mostrando, eu estou já com duas perguntas aqui. Eu vou respondendo, tá? Enquanto você está mexendo aí. Eu queria fazer uma pergunta também. Ah, não. Deixa eu só... É porque tem duas aqui no chat. Eu não sei quem falou agora. Quem que falou? Eu perdi aqui um pouco. Foi ideia, mas eu vou botar lá no chat. Ou, ou, ou... Tanto faz, ideia. Deixa eu só responder essas duas e eu já te passo a palavra, tá? Porque, enquanto isso, a gente vai também, conforme as dúvidas forem surgindo, a gente pode ir marcando os filtros e mostrando as telas para vocês. Mas a pergunta primeira que eu tenho aqui é do Luciano. Oi, Luciano. Se o formulário, né? Se o nosso questionário, ele já é padronizado, né? Se já está montado ou se vai ser possível alguma modificação por parte das unidades. Olha, a gente entende que esse é um formulário, esse é um questionário que a gente pretende que sirva para toda a instituição, né? Então, assim, é um questionário que vai estar integrado ao CF, ao Sistema de Gestão Acadêmica, e ele foi pensado e construído e testado e validado para dar conta de toda essa oferta educacional, estrito e lato senso, né? Então, a ideia é que a gente não tenha nenhuma customização em termos de vice-presidência de educação, né? Para a nossa gestão central, a gente quer um formulário único que sirva para fazer exatamente isso que a gente está demonstrando aqui, né? A gente possa ter as mesmas variáveis onde a gente pode analisar e essa análise nos mostrou particularidades muito interessantes, sabe? Eu, de fato, recomendo a leitura do conjunto dos oito relatórios, porque a gente vê diferenças muito importantes e muito interessantes nos relatórios das residências, em relação às especializações, em relação ao estrito senso, né? Mas a gente também entendeu que o instrumento deu conta dessa diversidade toda, né? E outra coisa que eu acho muito importante falar para vocês é que a gente... A leitura desses relatórios nos anima muito, porque demonstra, de fato, a importância dessa formação para todos os níveis da educação da Fiocruz, né? Isso a gente vê em termos do que é autodeclarado, do quanto que a vida dessa pessoa mudou a partir da formação, até questões mais mesmo salariais e de vínculo. Então, mas a gente achou que o instrumento ficou, foi validado para toda essa oferta educacional e que seria interessante a gente manter esse mesmo formulário padronizado do ponto de vista institucional, tá? E aí tem uma outra pergunta antes de eu passar para a Idê, do Marco Alberto. Ah, tá. Pois é, que a questão do registro para o Power BI, é isso, Marco? Pode abrir teu microfone, esclarecer melhor? Ou é para o registro de presença? Agora eu já me perdi aqui no bate-papo. Não, não, não. Não era o registro de presença. Ah, tá. Então vai depois do anexo. Tá bom. Esclareceu aqui. Eu não estava conseguindo fazer. Tá bom. Mas o Zé Bela, a gente, nós lá da coordenação não recebemos a licença do Power BI nem o login sem ainda. Gente, eu não estou conseguindo identificar quem está falando. Quem está falando, perdão. Estou coordenando que é... Ah, é o Marco. Tá. É com uma situação de... Marco, você escuta a gente? Porque a tua avó estava falando muito. Eu abri o microfone. Só eu que estou escutando mal? O Marco, todo mundo está escutando mal? Não, está muito ruim. Não estou entendendo o que ele está dizendo. O que a gente pode entender é que ele está com um problema de acesso a... Não foi atribuída a licença para ele. Bom, mesmo que ele não esteja conseguindo falar, a sugestão é que ele mande um e-mail para mim. Pode mandar um e-mail para mim mesmo, geraldo.sorte.br fiocruz.br que eu vou encaminhar ele para o nosso pessoal que está com a gestão das licenças para atribuir a licença para eles. Ok? Com relação às licenças, gente, eu vou aproveitar esse momento porque a questão da licença gerou muita dúvida. Muita gente que inicialmente teve problema, Geraldo, eu vou aproveitar a tua presença aqui, você sabe, porque aí eu sempre acabo recorrendo a você, ao Thiago e à Fabiane, na questão da licença. Então, depois até seria interessante que vocês falassem um pouco da questão do login único para ter acesso à licença e tudo mais. Mas, assim, eu quero esclarecer o seguinte, que eu tive, hoje mesmo, questões do tipo a coordenação mudou de outubro para cá e hoje eu estou na coordenação do programa, como é que eu faço para migrar do coordenador anterior para o meu nome? E aí a gente já falou com o Thiago isso é possível e vai ser feito, tá? Acho que foi Paula que me trouxe essa questão hoje. Outras pessoas que estavam com dificuldade, porque estavam tentando vias de e-mail, via outro e-mail, tem que ser o e-mail Fiocruz, né, Geraldo? Se eu puder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse acesso ao bloquinho, acho que é importante a gente esclarecer. Passo para você explicar. Ok, então, realmente é preciso. Claro, a Microsoft atribui licenças a um determinado domínio, né? E esse domínio, no caso, é arroba fiocruz.br. Então, não é nada complicado ter um login único, todo mundo pode ter esse login único, na verdade é um login arroba fiocruz. E tendo esse login, a pessoa já pode, enfim, pleitear o acesso ao RBI. Esse login, então, ele é necessário realmente, porque você, como eu disse, é a ele que é atribuído, que são atribuídas as licenças pela Microsoft, ok? Aí tem uma outra questão aqui da Paula que eu quero esclarecer. A gente tem dois níveis de acesso, tá? Quem quiser trabalhar a base de dados para além disso que está sendo apresentado aqui, precisa ter a licença. Agora, todo coordenador de programa Estrito Censo, ganhou acesso à licença. Então, todo coordenador de Estrito Censo, todo vice-diretor de ensino e alguns representantes do Fórum das Residências e alguns representantes do Fórum da Escola de Governo ganharam licença e poderão processar os dados, da base de dados e utilizar esse Power BI para além dessa visualização de gráficos que está sendo mostrada aqui, tá, Paula? Então, você, como nova coordenadora do programa, se você não ganhou acesso, vai ganhar ainda hoje, porque a questão que você trouxe, a gente passou para o Tiago hoje de manhã, mas acho que Fabiane já está te habilitando, né, Fabiane? A gente falou da Paula hoje. E assim, você vai poder, por exemplo, fazer novas análises, novos gráficos, novas, tá, vai poder usar o Power BI na íntegra, porque tem acesso, porque tem, né, porque você terá uma licença em seu nome. Esse painel, da forma como ele está sendo mostrado aqui, quando a gente colocar isso na Campus Virtual Fiocruz, toda e qualquer pessoa vai poder usar os gráficos daqui, mas desse painel que já está pronto, entendeu? Então, uma secretaria, a SECA vai poder copiar e colar os gráficos, as tabelas, usar os filtros, tudo isso vai estar público para a nossa comunidade Fiocruz e para fora também, tá bom? Espero que eu tenha... Bela! Isabela, pode fazer uma pergunta? Opa, desculpa. Eu estava inscrita, eu acho que a Ana Reis também estava inscrita. Eu vou escrever, Andréa Codral, tá? Por favor. Alex, você me ajuda a organizar a inscrição? Eu acho que é a ID. Depois da ID, quem? Andréa? Ana Reis. Ana Reis está com a mão levantada também. E a Ana Sobral. E a Ana Paula. E a Ana Paula. Vamos lá. Eu vou começar com a ID e depois a gente... Vou tentar organizar aqui, tá? ID, por favor. Então, eu tenho duas... Uma pergunta que é bem besta e bem básica, mas eu sou muito ruim nessa ferramenta. Estou no processo de aprendizado lento e difícil, né? Mas, enfim, eu me perdi na hora que você entrou naquele negócio, né? Na primeira... Aquela primeira entrada do Power BI. Eu entrei lá... Naqueles links que vocês mandaram, eu já entrei lá, já baixei, inclusive, já peguei os dados do meu programa específico, que é o programa profissional aqui do Aju Magalhães. Beleza. Mas, assim, por aquele link, eu não consigo chegar nessa tela que você mostrou. Se existe um caminho, eu não achei. Então, eu entrei no Google e procurei Power BI. E entrei no Power BI. E lá no Power BI... Essa tela, isso. E lá no Power BI que eu entrei, eu consigo chegar em dados compartilhados comigo, né? E aí, quando eu chego nesse lugar, que é em workplace, aí tem... Não, é antes. Tem compartilhado comigo. Eu chego em compartilhado comigo, está lá a pesquisa de agresso. Eu entro na pesquisa de agresso. Tem uma infinidade de babas embaixo. Beleza. Eu cheguei, cliquei em programa. Vou achar meu programa aqui. E achei... Achei programa... Programa profissional em saúde pública. O que já me deixou uma dúvida, porque eu não sei se existe outro programa profissional com essa denominação na Fiocruz. Ou se esse único que está aqui é o daqui do Aju Magalhães, né? Fiquei nessa dúvida. E aí, eu entro... Não consigo passar dessa coisa. Não consigo... Eu marco, tem graduação, tem todas as abas aqui embaixo, eu não consigo fazer. Então, a minha dúvida é... Como é que eu... Resumindo, como é que eu chego... É a primeira dúvida. Como é que eu chego nessa tela inicial que vocês mostraram aí, porque eu me perdi, não consegui copiar o link. A segunda coisa... Então, deixa eu só... Posso responder? É porque... Deixa eu só dizer... A segunda coisa é muito rápida. Se vocês já enviaram algum... Como chamam? Aquela autorização para os coordenadores acessarem, eu realmente não recebi. E aí, eu não sei se é por problema de e-mail, enfim, ou se ainda vai ser feito isso. É só essa segunda. Desculpa. Entendi. Isabela, você sabe se ela está naquela lista? Ela está a ideia coordenadora de um programa. Todos os coordenadores estão. Deixa eu olhar para qual e-mail foi encaminhado para você, Idê. Só um minuto. Ah, pois é. Isso que eu ia falar. Meu filho. Só um minutinho. Bom, vai respondendo. Vai respondendo, porque eu estou abrindo a... Mas a Idê está no grupo que recebeu. Só preciso ver para qual e-mail foi enviado. Porque essa questão, Idê, você usa um e-mail Fiocruz? Gente, desculpa, minha rede travou. Eu vou postar aqui meu e-mail. É id.gomes.fiocruz.br Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esse link, então, de novo para o seu e-mail. Aí embaixo aparece um botãozinho escrito assim, Open Disreport, né? Para abrir esse relatório. Aí você clica nesse botão e aí ele abre essa tela aqui. Aí, assim, você deve ter que entrar com o seu e-mail, né? Com o seu e-mail da Fiocruz. Colocar a sua senha e aí ele abre essa tela inicial aqui. Agora, se você estiver tendo algum problema com relação a isso, aí você pode entrar em contato com a gente que a gente vê, né? Se é algum problema, não sei. De repente, algum problema de senha ou algum outro problema que seja, né? No navegador da web. Pode ser isso também. Alguma coisa aí que está impedindo você de entrar, né? E de acessar essas informações aqui. Os filtros, as tabelas, os gráficos. Eu não consigo chegar nessa tela que você mostrou aí. Vocês falaram, falaram, mas a minha rede caiu e eu não consegui ouvir. Então, se alguém... Não vou atrapalhar, mas se alguém puder me passar novamente no e-mail, o novo e-mail do AGEU, que não tem mais o AGEU, eu posso botar... Está disabled o chat para mim, não sei porquê também. Pode ser problema na minha rede. Enfim, eu agradeço. Eu, quando terminar aqui, aí eu mando para você. Porque, assim, só está faltando mostrar. No caso, né, de quem não tem a licença, ele vai ver essa tela aqui, tá? A princípio seria igual, né? Essa que vai ficar disponível publicamente. Mas, na verdade, ó, ele não tem mais aquelas abas, está vendo? Ele vai ter que passar por essas setinhas aqui, ó. É isso que vai ficar público, né? O acesso, está vendo? Também é a mesma coisa. Pode escolher aqui uma opção, né? Eu posso escolher aqui também, por exemplo, várias unidades com a tecla Ctrl, né? Selecionada. Para ver egressos, né? De repente, de três unidades da Fiocruz, entendeu? Também posso selecionar aqui o ano, né? Sempre mantendo a tecla Ctrl pressionada para selecionar mais de uma caixinha dessa, né? Mais de uma seleção. E aí, aqui atrás, ó, ele vem mostrar todo esse resultado desse filtro que eu escolhi lá, tá? Só que aqui, nesse caso, eu tenho que andar com as setinhas. Porque esse que vai ser o acesso público, né? Aí não precisa, né, de e-mail, né? Não precisa de login, não precisa de senha, né? Isso aí, qualquer pessoa pode acessar essas informações, tá? Então, essa é a diferença. Porque nesse daqui do Power BI, as pessoas podem até construir, de repente, novos filtros, construir novos relatórios, né? De repente, se conectando com a base principal, elas podem alterar algumas coisas, né? Colocar mais informações que, de repente, podem criar, por exemplo, um filtro sexo aqui, se elas acharem, né? Desculpe interromper. Parece que o chat foi desabilitado. A gente não está podendo escrever lá. Eu quero me escrever para fazer perguntas e não tem como acessar aqui o chat. Do Zoom. Bom, mas aí é isso, tá? Aí, só terminando aqui, se vocês agora quiserem fazer perguntas, eu até paro aqui a apresentação, né? E aí... Porque aqui também, peraí, não dá para eu ver toda a tela. Deixa eu parar aqui. Pronto. E aí, podem tirar as dúvidas. Bom, gente, desculpa. Eu tive que mudar de lugar. Filho começou aula aqui na faculdade, me expulsou do escritório, me perdi um pouco na reunião. Mas eu consegui levantar aqui a nossa lista de licenças, id.gomes.fiocruz.br. Foi para esse e-mail que o link de acesso ao Power BI foi enviado em outubro do ano passado, tá? Se você não identificar esse e-mail, não conseguir... Eu acho importante entrar por esse e-mail e pelo login único. Se você tiver dificuldade, faz contato com a gente. Você tem meu WhatsApp, faz por WhatsApp, que a gente agiliza isso para você, tá bom? Essa é uma questão que eu estou passando para a gente, mas que eu passo para quem tiver, porque isso foi uma questão que surgiu com alguma frequência, tá? E a gente achou importante, inclusive, fazer esse encontro hoje para que a gente possa garantir que vocês tenham acesso ao painel, tá? Então, a gente está inteiramente à disposição para ajudar, inclusive, individualmente, caso vocês tenham dificuldade, a gente fazer esse apoio aí para que vocês tenham acesso ao painel, tá? O chat, para mim, voltou a funcionar, gente. Voltou a funcionar para todos? Quer dizer, para mim, está funcionando normal. Está funcionando agora para mim também. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho aí, depois da ideia, Ana Reis. Por favor, Ana. Boa, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Então, a minha questão, a minha dúvida em relação à continuidade, né, Isabela? Você falou que esse sistema de acompanhamento de egressos, ele vai ser feito de forma com o novo CIEF. E aí, eu quero entender o que significa isso. Então, por exemplo, esse segundo survey foi feito de junho a julho de 2019 e a julho de 2020. Então, o próximo período vai ser, sei lá, agosto de 2020 a, sei lá, agosto de 2021. Mas aí, isso vai ser feito, então, automaticamente. Ou seja, o questionário vai ser enviado, por exemplo, os egressos desse período. e da mesma forma, a gente depois vai só ter acesso às bases de dados para fazer as análises, né? Seja, né, através do painel, do painel de egressos ou recebendo a base de dados. É isso mesmo? Então, na coordenação em relação ao envio, né, dos questionários, a gente não precisa se preocupar, porque isso vai ser feito direto pelo novo sistema CIEF. A gente só vai, então, só pegando a base de dados para analisar como nesse momento. É isso? Exato, Ana. Ao invés da gente centralizar isso na coordenação geral da educação, né, porque a gente, nesses dois surveys, a gente centralizou toda essa questão. A gente aqui fez esse corpo a corpo com vocês, levantou os e-mails, os dados dos egressos de cada programa, de cada unidade. Depois a gente disparou o questionário via line survey, né? Depois a gente recebeu, ia recebendo, ia juntando isso nessa base SQL e construiu o painel. A ideia é que tudo isso esteja integrado no novo CIEF. Então, o CIEF, estando pronto, o aluno, a gente quer traçar essa trajetória. Então, no momento da matrícula, a gente vai ter um questionário, um registro dessa entrada. No momento que esse aluno conclui o curso, a gente tem um novo questionário sendo disparado para esse aluno, a gente recebe e vai registrando tudo isso dentro do CIEF. E algum tempo depois que a gente entendeu que para o Estrito Censo é interessante a gente trabalhar com quatro, seis anos, para parar para o Lato Censo o tempo é outro, mas a gente vai, então, o CIEF é que vai disparar esses questionários para cada nível, dependendo do nível educacional, para cada um desses indivíduos, entendeu? Essa é a nossa, sempre foi a nossa proposta. Se Geraldo quiser complementar e mais do ponto de vista tecnológico, Geraldo, fique à vontade. Eu acho que essa é a pergunta de muitos. Geraldo, está aí? Estou vendo bem que dele, não, acho que ele caiu. Bom, enfim, mas está respondido? A questão é essa, tá? Se a gente ia tomar outras providências, se isso vai estar sendo, então, incorporado nesse sistema de acompanhamento com o novo CIEF. Está ótimo. Vai estar sendo incorporado. Então, esse questionário que está hoje depositado no Arca, se vocês observarem o questionário, um pouco como eu falei na apresentação da Fabiane, ele tem blocos, que é o bloco de identificação do aluno, é o aluno hoje, no momento que ele entra no curso. Esse, certamente, vai ser o espelho do questionário da matrícula. Depois, aquele bloco que tem perguntas específicas, ó, você está saindo agora, o que você está fazendo agora? Esse vai ser, vai refletir o questionário que vai ser disparado para o aluno no momento que ele certifica. E aquele terceiro bloco, um momento posterior, onde a gente ainda continua acompanhando cada um dos nossos alunos. a ideia é essa. Está ótimo. Obrigada, Isabela. Então, deixa eu falar... Oi, Isabela, sou eu, Regina. Oi, Regina, querida. É que a fala da Ana me motivou também numa questão que é muito de encontro com o que a Ana perguntou. Eu não sabia que havia um questionário desde a matrícula. Aí, talvez, em algum momento, isso me passou despercebido, não sei bem. Então, as unidades, elas terão condição de traçar o perfil das pessoas que procuram aquele curso, vai ter um outro questionário que vai ser disparado durante esse curso, no caso, na entrada, na matrícula desse aluno, e depois um outro questionário com egresso. É, a gente ainda... Esse processo, Regina, ele está em construção, entendeu? Esse processo de integrar ao CF é o próximo passo. O que a gente entende, a gente ainda não tem um questionário de matrícula pronto, a gente ainda não tem um questionário de conclusão pronto e nem esses módulos do CF prontos para todos os níveis educacionais. mas, quando o GT pensou o questionário, ele pensou blocos que espelham esses diferentes momentos da trajetória profissional, entendeu? Que vão nos servir de material e de subsídio para esses questionários específicos. Ah, está certo. Está bom. Entendeu? Então, é uma perspectiva de futuro. Está certo. E esse futuro é o quê? Futuro esse ano? Futuro ano que vem? Olha, esse segundo survey já foi um SOS, para fechar o quadriênio. Esse segundo survey, quando a gente fez o primeiro, a gente gostaria muito de ter tido já a incorporação de toda essa construção no CF. Não foi possível, mas, assim, a gente está muito próximo do Geraldo. O Geraldo está... A Andréia está aqui, o Geraldo caiu, mas a Andréia está aqui. O CF já está começando a ser utilizado na questão do processo seletivo. Voltei, gente, voltei. Ah, que bom, Geraldo. Então, a pergunta é quando, quando a gente terá a integração do CF, de todas essas questões de acompanhamento de egressos no CF. Está no nosso cronograma de trabalho. E acho que a construção, parte pesada dessa construção, que foi exatamente a elaboração desses indicadores, dessas variáveis, toda a base de dados que já está aí levantada e disponível institucionalmente, tudo a gente já tem. Então, está no nosso radar aí, Geraldo. Se você puder falar um pouco sobre as etapas do novo CF, o quanto que vocês conseguiram avançar aí nesse início de 2021, nas questões de processo seletivo e tudo mais, eu acho que é essa questão levantada por alguns aqui. Obrigada. Obrigada. Olha só, a gente está então lançando agora no dia 8, a partir do programa Vigifronteiras, o processo seletivo do CF, inicialmente para esses programas de Distrito Censo, que farão parte desse consórcio, para o programa especial o Vigifronteiras. E a partir daí, até o meio do ano, a gente espera que todos os programas já estejam se utilizando do CF para o processo seletivo. ao final desse processo seletivo de agora, de Fronteiras, também a gente vai ter a parte do CF de a gestão da Secretaria Acadêmica também plantada, ou seja, os candidatos aprovados nesse processo seletivo já irão ser geridos no CF. Nós fizemos também uma integração importante, que foi uma integração que nos foi demandada lá pela Secretaria de Governo Digital, do Governo Eletrônico, da Administração da Economia, para que a gente fizesse a integração desses serviços, desses serviços que são entendidos como serviços da Fiocruz, que é a participação em cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado acadêmico, doutorado profissional. Então, essa integração já está feita. Então, o aluno, o candidato vai poder entrar tanto pelo login do Brasil Cidadão, quanto pelo nosso login único e chegar até o Fórmula A. Então, a nossa perspectiva é até meio do ano, se a gente esteja com todos os programas fazendo processo seletivo pelo CF, e o CF funcionando para todos, para a Secretaria Acadêmica, já para partir dessa seleção e dos processos que forem acontecer a partir daí. O que a gente está começando nesse momento e com a demanda da Cristiane é o levantamento da parte de residências. Então, nós já vamos fazer, porque residências já tem mais ou menos um conjunto de... Eu já tenho um grupo formado, um comitê formado, já sabe exatamente o que é, o que é. Então, a gente vai focar agora nesse grupo das residências, fazer o levantamento, a gente espera implantar rapidamente, porque, enfim, os ajustes aí, no caso, dizer assim, no core do sistema está funcionando, as mudanças não são, não parecem ser tão dramáticas. Tem alguma coisa relacionada à frequência que talvez seja mais complicada, alguns dados adicionais, mas a perspectiva é que, enfim, a gente consiga até o final do ano ter isso funcionando. E aí, enfim, nesse período também a ideia é que a gente consiga fazer o lato, discutir o lato senso para a gente também conseguir implantar, se não junto com a residência, logo depois. No caso do módulo de acompanhamento e dos agressos, a gente está realmente elaborando uma proposta. Essa proposta também tem dois desafios que a gente está, que a Xane nos colocou, que a gente tem uma solução, não só a solução, assim, solução paga, que seria o RBA, mas também uma outra solução livre, para a gente poder gerar esses gráficos e os indicadores. Os indicadores vêm essa discussão da evolução deles, então a gente vai poder ter já nesse sistema implantado, esses indicadores, se utilizando de uma ferramenta aberta, que seria, a gente está imaginando que pode ser uma solução chamada Kibana, junto com uma outra solução chamada Elastic Search, então a gente vai compor com essas soluções, mas de novo, eles vão ser todos baseados em uma base de dados, em um banco de dados, esse banco de dados vai ter estrutura comum e vai ser utilizado por esses softwares, pelo Power BI também e por qualquer outro software que alguém queira utilizar, isso não é um limitante, pessoas que podem utilizar outras soluções com aplicação, uso do R, que muita gente já está usando, Python, então quem tem já alguma fluência em ciência de dados vai poder se utilizar dessa base para fazer diversas análises. então essa proposta que a gente está pensando é uma coisa que vai utilizar soluções livres, a gente está pensando em agregar também, essa é uma proposta que eu ainda nem discuti com a Isabela, Isabela você pediu, eu estou dando uma vão-premiera aqui da questão, a ideia seria a gente não desenvolver tudo do zero, mas utilizar já uma boa base que é o próprio Lime Survey, o Lime Survey é uma solução aberta que a gente pode utilizar e ele tem já uma série de implementações e funcionalidades que são necessárias realmente, todo o módulo de monitoramento, toda a questão de reenvio de mensagem, envio, reenvio, então o que a gente está buscando é uma integração da ferramenta do Lime Survey no CF e também, por que não, para ela ficar uma coisa genérica, você pode ter eventualmente um módulo que possa ser genérico para qualquer instituição que queira utilizar, então ele vai receber aí inputs do CF como poderia receber inputs de qualquer outro sistema de uma outra instituição, isso, enfim, também era outro objetivo aí que se tinha com relação à possibilidade desse sistema ser portável para outras instituições, então a gente não vai começar do zero, essa é a fala, a gente vai buscar integrar uma solução que já existe com o CF, vai ser bacana porque você tem ali um modo de formulário e tal, eventualmente pode servir para outras coisas, dentro do próprio CF, enfim, fazer alguma consulta aos alunos, professores, docentes, então isso vai ser uma ferramenta bacana que vai ser incorporada ao CF, então essa vai ser a nossa proposta, mas a gente está delineando ainda, vai apresentar para a Isabela, e sendo assim, se isso for aceito, a gente vai ter um ganho interessante já de velocidade para fazer essa implementação e resta no final a gente, enfim, trabalhar no sentido de implementar os indicadores e o acompanhamento geral aí numa solução livre também que a gente está avaliando, mas bem provavelmente vai ser o Kibana e o Elastic Search. Respondeu, Isabela? Respondeu e eu acredito que respondeu também a uma questão que tinha sido levantada aqui no chat com relação às vantagens desse Lime Survey em relação a outras possibilidades. Bom, tem aqui no chat algumas pessoas dizendo que não estão identificando no seu e-mail o envio do link de acesso. Eu vou deixar aqui além do meu e-mail, o meu WhatsApp, essas pessoas que estão com essa dificuldade porque não dá para responder um a um aqui, podem entrar em contato comigo que aí a gente pelo WhatsApp agiliza rapidinho, eu falo com o Fabiane, falo com o Tiago e a gente agiliza isso caso a caso. Tem uma questão porque a gente mandou, na verdade, na questão dos programas de pós-graduação de trioscenso, a gente deu acesso à licença via o e-mail do coordenador. Agora, tem programas que têm o e-mail do próprio programa. Sendo o e-mail do próprio programa e sendo o Fiocruz, é possível ser dado acesso à licença por esse e-mail, não é, Geraldo? Isso é uma pergunta para você. Qual o e-mail? Seria qual o e-mail? Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma... O e-mail... Tem gente que usa um e-mail, por exemplo, o meu programa lá, Programa de Pós-graduação de Dinância Sanitária, e tem o PPGVS, arroba... Sem problema, sem problema, isso não tem problema. Nenhum, nenhum. Aliás, é uma solução interessante para a gente saber... Pois é, foi o que me veio agora aqui. Exato. É uma boa sugestão, viu, Zabel? Eu acho, gente. É uma alternativa interessante essa. Quero deixar essa dica aqui para vocês, então. Quem quiser migrar, mudar, esse e-mail, que é particular, do coordenador, onde esse coordenador recebeu acesso ao Power BI para esse e-mail do programa, informa isso para a gente que a gente faz essa mudança, porque, às vezes, o e-mail do programa, no e-mail do programa, vocês dão acesso a pessoas da SECA, ao adjunto, a outras pessoas, entendeu? Então, é uma alternativa que me parece interessante, só me informa isso por e-mail ou por WhatsApp que a gente faz essa modificação para vocês. E evita também, quando mudar a coordenação, de ter que ficar mudando. Exato. Exato. Então, essa é uma deliberação que a gente pode fazer aqui e a gente faz essa mudança de forma ágil para vocês. Bom, na minha lista aqui eu tenho inscritos a Andréa, a Ana Paula e a Débora. Eu não sei se, depois disso, a gente teve novas inscrições. Eu vou atualizar com o Alex aqui, enquanto eu já faço a palavra... Luciano. E Luciano. Então, Andréa, por favor. Na verdade, você já trouxe um pouco dessa informação que é relativa à disponibilização dos dados pelo campus virtual. Então, eu queria ter uma ideia do período, da data, porque, por exemplo, no nosso programa, a gente montou um GT para fazer a avaliação desses dados. Então, o acesso está com o meu e-mail, o meu e-mail que eu tive que criar, porque, como eu sou da INSC, eu houve a necessidade de criar um e-mail arrobafeucruz só. E é o que também vai acontecer com o e-mail do nosso programa. Por exemplo, seria uma alternativa. Mas, provavelmente, a gente vai ter que criar também um e-mail do programa só arrobafeucruz para poder fazer esse acesso. Porque o nosso é inspe, arrobainspe.feucruz.br. Mas, mas é uma solução melhor, com certeza. Só eu queria ter uma ideia desses prazos, porque o GT vai começar a trabalhar nisso, né? Então, eu queria que elas, que as pessoas tivessem esse acesso, né? Uhum. É, o painel, no campus virtual, Geraldo e Fabiane. Pra gente, ele, na verdade, ele está pronto. Ele é isso que vocês já visualizaram hoje. Só que a gente achou que seria interessante fazer esse ajuste do nome dos cursos e do nome dos programas para o segundo levantamento. Geraldo, só para você compreender, tá? Que passou esse... Porque, à medida em que a gente recebe as respostas dos questionários, a gente ainda precisa fazer pequenos ajustes na base de dados, limpezas lá no campo ou outras e coisas assim. Então, a Fabiane passou dezembro, janeiro, fazendo essa limpeza, mas ficou faltando esse ajuste, essa padronização de colocar sempre curso de especialização em, programa de residência em... Só que hoje, Geraldo, isso está no SQL, né? Está vinculado ao SQL. Então, tem que ser um profissional de vocês aí da Cogetic que é fazer esse ajuste. e a Fabiane não soube me responder ontem em quanto tempo isso seria possível. Mas, veja, Geraldo, isso é uma urgência aí da turma. Você acha que você consegue disponibilizar isso em quanto tempo, Geraldo? Isso da base de dados ou isso do... do... do painel? Deixa eu entender bem. É da base de dados? Porque no painel acho que já está, não, Fabiane? Sem os ajustes de nome de cursos e programas que eu até passei para o Fábio e pedi para ele para ele fazer esses ajustes, entendeu? Aí, assim, teria que ver com ele se de repente ele não poderia dar uma prioridade nisso, né? Porque ele também está trabalhando em outras atividades. Aí, eu não sei. Se ele pudesse dar uma prioridade nisso, isso aí ficaria... Deixa eu entender bem. O que são essas correções que você está falando e me parece um pouco diferente do que a Isabela está falando, né? Na verdade, seria um nome... Uma coisa é um nome por extenso do curso, né? Completo, né? E a outra... O que eu estou... São correções no nome do curso, é isso? Não, então. Essas correções... Essas correções seriam... De que tipo? Correções dos nomes dos cursos. Porque o que está acontecendo? Quando ele fez a importação, né? Deu algum problema lá que alguns nomes de cursos foram truncados, né? Cortaram o nome porque eram cursos muito extensos. Então, eu fazendo testes lá no Power BI, eu verifiquei isso e já passei para ele a lista do que tinha sido alterado, porque na hora que a pessoa entrar lá no Power BI e quiser selecionar o nome do curso, vão aparecer nomes de cursos parecidos, né? Só que cortado um pedaço. Então, aí, né? Uma parte com o nome errado e a outra parte com o nome certo. Então, esses ajustes a gente já está fazendo, mas aí, como o Fábio também tem outras atividades, né? Se ele pudesse dar uma prioridade nisso, aí ficaria... A gente pede a prioridade, mas é que eu queria entender bem o que é, porque realmente eu não estava sabendo. Quer dizer, é além de corrigir o nome do curso, truncado, é incluir essa parte, Isabela? ela é mestrado em Parará? Ou essa parte já está, Fabiane? E o que a gente precisa nesse mesmo campo... Alguns cursos a parte inicial não está e alguns cursos a parte final é que está cortada, entendeu? Então, isso aí a gente não aceita. Cortou a parte inicial para outros, cortou outra parte. É só a gente, porque a gente quer colocar o painel no campo virtual com ele 100%. É um detalhe, não tem nada a análise, mas a gente achou que não caberia botar um link para depois corrigir, entendeu, André? Tá, tá. Entendi. Então, mas acho que também é facilmente... o nome completo de novo. Eu vou tentar montar o curso, porque, assim, a gente tem os campos separados ali, nível, tem a questão do nível, a questão do... Ou seja, foi quebrado isso tudo, mas, assim, eu posso fazer isso na própria base, na base original ali, que a gente tem todos os... Que a gente até forneceu, né, Isabela, para o pessoal, eu posso fazer essa correção e pedir simplesmente para o Fábio para fazer o upload disso aí. Então, eu acho que até sexta-feira eu conseguiria fazer isso usando, enfim, à noite, fazendo alguma coisa aí, e aí, sexta-feira ele só subiria isso, ou segunda-feira, se vocês puderem esperar, não sei como é que está a urgência disso. Teria que ser sexta ou dá para esperar para a segunda? Como é que está, Isabela? Não, sexta, sexta está ótimo, se conseguir resolver isso. Eu esperava que você ia falar da minha, senão... Vocês já passaram o carnaval... Pode ser na segunda, pode ser na sexta, não. Não, 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 está tranquilo, tranquilo, eu vou trabalhar nisso hoje, amanhã, e aí passo isso para o Fábio, e aí, Fabiane, eu acho que vai ser mais fácil, ele só vai ter que copiar e sobrepor tudo, né? É claro que com cuidado de não sobrepor, enfim, CPFs errados, né? Isso é um certo... Bom, mas enfim, eu vejo isso aqui, já atualizo o banco, já falo com ele, até sexta-feira ele vai fazer isso. De qualquer forma, Fabiane, já vou pedir, se você já identificou todos também, não sei, talvez seja mais simples você, eu mesmo, pedir para ele, se você puder me copiar o e-mail, eu peço para parar tudo e fazer isso aí, tá? Aí seria até mais rápido. Eu te copio, aqui eu mandei só para ele, tá? Mas eu te copio. Mas de qualquer forma, Isabela, eu vou ter que colocar isso naquele banco também, tá? Eu vou te mandar de novo o banco, porque lá está tudo separado, não está junto, não tem esse nome completo lá, né? E eu vou providenciar, juntar isso aí. Acho que a Andrea quer complementar a pergunta, sim, Andrea. É, aí ele já está, ele já responde, pode ser, pode ser, servir para os outros colegas, né? de programas. No caso do e-mail, né? No e-mail do programa, o nosso programa, o e-mail é, tem arroba a Enx, eu faço a solicitação pela TI e peço para eles criarem um novo e-mail. É, manda para o senhor. Fernando, você pode esclarecer essa questão do domínio da unidade? Porque isso para mim não ficou claro e eu sei que teve problema lá com a Andrea. Você pode esclarecer? Porque tem muitos aqui que tem e-mail arroba o nome da unidade ponto Fiocruz. Você pode falar um pouco sobre isso, esclarecer isso também? Então, o contratão geral, foi feito para a Fiocruz como um todo, e as suas OUs, que são unidades organizadas, o OS, ou a US em inglês, Organizational Units, que são, no caso do instrumento lá de identificação, de domínios da Microsoft, são os, você tem o grande e tem embaixo os outros. Essas licenças todas estão penduradas no no arroba Fiocruz. Agora, se a instituição estiver com uma a U dela cadastrada direitinho lá, é possível a gente dar pelo próprio, pelo e-mail integral, porque eles entendem aquilo como parte do maior. Mas tem algumas unidades que não migraram ainda, porque tem toda uma questão de padronização de nomes, e aí tem algumas que estão ainda com o nome do usuário ainda fora do padrão lá, que foi definido pelo Eping, que é o que normatiza essas questões aí no governo. Mas eu acho que a gente vai ter que ver caso a caso. Se pudesse centralizar toda a lista e mandar para a gente, a gente já resolve isso tudo numa tacada só e já passa essas informações. Vai ser possível manter o próprio login do curso ou se vai ter que realmente usar só o arroba Fiocruz, né? Tá certo. Tá bom? Tá bom. Aí, nesse caso, como o programa ele é talvez, né? Aliás, também, quando for criar esse programa no arroba Fiocruz, nada impede que o nome da unidade venha depois do programa, né? Pode botar o programa .ensp arroba Fiocruz .br só troca a ordem da coisa, né? É possível fazer isso também, .ensp arroba o ensp ponto, enfim, dá para a gente fazer essa criação dessa forma. Talvez seja até melhor. Eu realmente preciso disso, porque eu não consigo identificar, é isso que eu digo, eu acho que tem um outro programa profissional que se chama em saúde pública e lá só na lista, pelo menos que eu estou conseguindo ter acesso, que não é, é por outro caminho, só aparece programa profissional e saúde pública. Eu não sei se é o do Iagel Magalhães ou se é outro, eu realmente estou perdida, mas, enfim, é isso. Se puder separar, eu agradeço. E quando você tiver a visualização do painel como um todo, basta você filtrar a unidade que você vai ver só o seu, porque a gente tem programas com o mesmo nome, sim, mas quando você filtra a unidade, a gente tem até programas com o mesmo nome dentro da mesma unidade, só que um é profissional, o outro é acadêmico, mas quando você usa os filtros, você consegue visualizar os egressos de forma independente, tá? Essa questão que eu coloquei, Isabel, é para a questão da criação do e-mail, se for necessário, a gente criar o usuário para dentro do domínio arroba fiocruz, tá? Então, você pode botar ponto, ENSP ou... agora esse problema só surgiu na ESP, não teve nenhuma outra unidade que tenha me informado dessa questão de dificuldade de acesso por login único por conta de ter o arroba a unidade, não, mas a gente vai ver caso a caso, porque eu sei que a gente vai ter outros contatos aqui de pessoas que já descreveram... Tem uma série de unidades que já estão integradas ao login único, né? Então, isso tem que ter uma tendência importante que é um serviço importante também que a Fiocruz vai ter, que é essa questão de ter um login único, né? Para todos. para um monte de coisas, né? Isso, inclusive para o aluno, tudo mais, do CF. Gente, aqui na minha lista eu tenho Ana Paula, Débora e o Luciano. Eu vou passar para a Ana Paula e vou olhar aqui o chat se teve mais alguma inscrição, tá? Ana Paula, por favor. Oi, Bela, boa tarde, boa tarde a todos. Eu já fui contemplada, eu estava na dúvida sobre o CF, que o Geraldo já explicou, e essa questão da migração, que aí como você vai analisar caso a caso, aí eu vou mandar uma mensagenzinha para o teu WhatsApp e a gente resolve, porque eu tenho essa questão da migração que era coordenador, deixou de ser, eu estou sem acesso, enfim, mas aí você vai analisar caso por caso, tá bom? Então, eu já fui contemplada. Obrigada, Flor, pela oportunidade. Obrigada, querida Débora. Oi, Isabela, então, eu já fui contemplada também, André falou comigo ali, parece que vocês enviaram para a antiga orientadora, que é a Teulis. Sim. mandar para você meu e-mail, tudo direitinho para vocês me enviarem, porque a gente está sem acesso. Está certo, faz isso que a gente muda rapidinho, tá? E as outras dúvidas eu já fui contemplada já, obrigada. Nada, querida. E o Luciano, que está com uma questão, eu acho que estava no chat. Luciano, fique à vontade, por favor. Tudo bom, gente? Desculpa se eu te pulei, Luciano. Não, não, está tudo bem. Eu não sei também se eu entrei atrasado, me perdoem se eu estiver chovendo no molhado aí. Mas assim, eu tive a sensação que no treinamento a gente aprenderia a utilizar a ferramenta, mas o que eu estou observando é que nós temos já um produto que foi montado, que é a avaliação de regresso, isso vai ser disponibilizado, parece que no campus virtual. Quando vocês falam do uso desse Power BI, nós vamos ter ele para uso em cada unidade com uma finalidade de desenvolver esses formulários eletrônicos para pesquisa, ou vocês vão centralizar isso no Rio e a gente vai usar a nossa licença só para acessar os dados que vocês compilaram? Tira essa dúvida aí para mim. Vamos lá, Luciano. Então, olha só, a ideia é que, enfim, para essa questão do sistema de acompanhamento de regressos que está centralizado hoje na VPEIC, a gente use esse questionário e a gente tenha esse painel aí para oferecer e para divulgar via campus virtual, no futuro, via Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fiocruz, enfim, a gente quer divulgar esse painel aí de egressos para a nossa comunidade Fiocruz e para fora da Fiocruz. No entanto, a gente tem essas licenças de Power BI que estão vigentes e que algumas unidades podem ter o interesse de fazerem análises para além dessas que nós fizemos para vocês e que oferecemos através dos relatórios e do painel. Para essas unidades, para quem tem interesse de usar o Power BI e também o Lime Survey, a gente vai fazer um segundo treinamento, porque nesse momento a gente não teve essa chance. Você viu o quanto de questões a gente ainda tinha para esclarecer aqui de entregas, de coisas mais imediatas para a Capes. Então, nesse momento não foi possível fazer esse treinamento mais avançado, vamos chamar assim. Mas a gente está lançando como ideia a gente ter esse treinamento, sim, e a gente faria um módulo para mostrar como que se usa o Lime Survey como um instrumento de avaliação e depois como que a gente usa o Power BI. E eu até estava comentando que a turma da CPA conseguiu fazendo treinamentos porque existem alguns treinamentos que a gente encontra aí online, na internet. Essa semana mesmo está havendo um aí que fica gravado. Então, a turma da CPA tinha lá uma pessoa que foi estudar, foi olhar e conseguiu usar o Power BI e migrar os resultados do primeiro ciclo de avaliação e dos segmentos docentes, discentes e quadro técnico-administrativo e está construindo painéis para a CPA. Então, essa pessoa, inclusive, está nos ajudando a montar esse treinamento porque ela é um exemplo de uma pessoa que partiu do zero, foi lá, aprendeu e está montando. Então, a gente está, sim, Luciano, com a Fabiane, com o Geraldo, com o Alex, que foi uma pessoa, Alex Bica, que está com a gente aqui. Ele foi quem também para a CPA montou os questionários no Lime Survey para os três segmentos. Então, ele também foi lá, fez um treinamento com o Geraldo, aprendeu rapidinho e montou e ficou uma beleza, não é, Geraldo, não é, Alex? Então, a gente quer pegar esses exemplos de pessoas que, assim como a Fabiane, a Fabiane é uma pessoa da área, mas, assim, contar com a Fabiane, contar com o Alex, contar com a Luciane da CPA, com a Adriana da CPA e com o Geraldo e montar um momento de treinamento para vocês, para as unidades que tenham interesse em usar a Lime Survey e usar a Power BI, que pode ser para pesquisa de regresso, mas pode ser para uma série de outras coisas, inclusive no âmbito da pós-graduação, em orientação de alunos, enfim, é mais uma ferramenta que se oferece para quem tiver interesse. Só mais uma duvidazinha, como é que é feito esse processo de levantamento de dados dos regressos? Os programas têm enviado para vocês a lista de matriculados, os regressos de cada curso ou você já tem isso sistematizado de forma automática? Pelo SIGA, sei lá. É, a gente tem do SIGA, mas a gente valida a informação que vem do SIGA com cada coordenador. Então, assim, eu enchi muito o saco de vocês, dei muito trabalho para as secas, porque a gente precisou e foram, né, se somar os dois servers, gente, 5.300 respondentes, mas isso representa cerca de 50% do universo que foi convidado, né? Então, 10 mil pessoas que a gente precisou ir validando e-mail, dados com vocês. Então, hoje, hoje, nesses dois momentos de levantamento foi feito assim, SIGA, valida com as unidades, atualiza, até porque foi mais difícil, Luciano, porque a gente fez retrospectiva em 2013, né? Então, havia e-mails que já não estavam mais atualizados, a gente precisou de uma rede aí de, inclusive, de colegas de turma para poder atualizar esses e-mails, tá? Mas é como o Geraldo falou, a gente usou o Lime Survey e usou o Power BI nesse momento, porque era o que a gente tinha em termos de custo-benefício para dar conta de todas as atividades que a gente fez aí ao longo desses quase dois anos. mas para o futuro a gente pode até pensar em outras ferramentas como o Geraldo já colocou aqui, né? Kibana e outras que, enfim, tá? Não, tranquilo, obrigado. De nada. Manda a gravação. Sim, o Alex gravou, né, Alex? Essa nossa tarde aqui, eu acho que a gente deve disponibilizar essa gravação para todo mundo, vamos mandar para todo mundo, porque, né? Vocês podem, inclusive, dividir. Teve coordenador que não pode estar aqui hoje conosco, aí mandou alguém do corpo docente ou alguém da CECA, enfim, aí essa reunião fica gravada para que a gente possa também esclarecer, né? Difundir um pouco os esclarecimentos que a gente deixou aqui hoje, tá? Eu acho que a gente não tem mais nenhuma inscrição, eu deixei aqui o meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, fico à disposição tanto nas questões de acesso ao painel quanto nas questões de preenchimento específico agora do Coleta, que é a nossa emergência maior nesse momento, tá? Lembrando que os relatórios, né, a Jove está aqui, eu vi a Jove, fiquei muito feliz de ver a Joviana, foi uma super hiper parceira nossa. muito obrigada, querida. Tô aqui quietinha, tô fazendo umas coisas paralelas aqui, mas super bacana de ver tomando corpo com a Isabel. Internamente grata, minha querida, você trabalhou muito nessa elaboração de relatórios, é um material riquíssimo que eu acho que vocês devem usar para fins aí de coleta CAPES, tá? E atualizar o quadriênio, tendo essa possibilidade aí de marcação simultânea dos filtros, mas lembrando que há relatórios atualizados até o ano passado que devem, que já foram informados e aí que vocês têm que avaliar se informam novamente ou se simplesmente pegam o Word que foi encaminhado em março para vocês, botam um capítulo a mais e atualizam com esses. Tem programa que, na verdade, o número de egressos é muito pequenininho, porque é de meados de 2019 a meados de 2020, então nem tem tanta gente assim, tá? Mas é isso, gente. Então... Ah, sim, Alex. Pedir para o pessoal abrir as câmeras rapidinho para a gente fazer uma foto da reunião. Ah, sim, excelente. Bem lembrado. Vou fazer aqui. São duas páginas. Rapidinho. Um abraço aí para Marcos. Mais uma só? Meu sorriso congelado. Não é problema de rede, né? Não é estabilidade de internet. É o sorriso mesmo. Pronto. Ok. Obrigado. Tá certo. Obrigada, Alex. Obrigada. Obrigada. Gente, eu agradeço a vocês. Deixar aqui um abraço da Cristina e da Duda, que não puderam estar conosco hoje. A gente está se desdobrando aí em muitas atividades, mas elas mandam um abraço também. Tá bom? Ok. Valeu. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau com vocês. Tchau, tchau. Tchau, Ana.